Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Mais cedo a gente já falou sobre a entrada do Nicão no time titular contra o Corinthians. A gente até deu porrada. Não acredito que seja a melhor opção você tirar, por exemplo, o líder de assistências da temporada, o jogador que mais criou chances no ano, que é o Bruno Zappelli, para optar pela entrada do Nicão. Da mesma forma que eu não acredito que se fosse para olhar para alguém do banco de reservas e oportunizar essa peça, a melhor peça indicada seria o Nicão. Acredito muito mais nesse momento que o Julimar faria mais sentido, que o Julimar poderia entregar mais dentro da estratégia de jogo do técnico Lúcio Gonzalez. Mas, ao que tudo indica, o Nicão realmente vai ser titular nesse confronto contra o Corinthians. Ao que tudo indica, a gente vai ter o Nicão como uma peça que vai assumir essa responsabilidade criativa que o Atlético vai ter contra a equipe do Corinthians e um jogo muito decisivo, um jogo importante. E eu acho que o Nicão tem total capacidade de fazer essa camisa 10, tá? Eu acho que o ponto não é se o Nicão ele pode ou não pode jogar nessa posição, que naquela posição de ala e direita que ele costumava jogar, de ponto e direita, uma posição mais central. Acho que nessa função, o Nicão teve talvez seus momentos de maior protagonismo no Atlético, que foi tanto em 2020, quando ele era a principal referência técnica do time, quanto em 2021. Que ele fazia um meia ali pelo lado direito, o Terence um meia pelo lado esquerdo, mas o Nicão também não era um ponto. Quem fazia o corredor externo era o Marcinho. Então, é uma posição que o Nicão pediu para jogar e uma posição que ele vai ter menos responsabilidade defensiva e ele, querendo ou não, teve realmente momentos muito positivos jogando nessa função, como esse meia pela direita, enfim. Esse entre linha, né? Como chamam os demais modernos. Agora eu vou dar uma entrada aqui no nosso Campola para a gente entender como o Nicão pode ser uma peça importante. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que eu não acredito que o Atlético vai se estruturar muito em organização ofensiva, como a gente está vendo. Eu acho que a gente vai ver um time muito mais em transições. É importante na transição você ter o jogador da pausa e acho que o Nicão pode ser esse jogador da pausa até com certa tranquilidade. O jogador que mata a bola, cadencia o jogo, dá uma esfriada no jogo ou simplesmente um jogador que sabe que o time todo vai estar baixo e ele precisa receber essa bola para esperar o time todo transicionar. Então, por exemplo, o Coelho, que vai ser um jogador que vai ter um contato mais direto. O Marcos Vitor roubou a bola, encontrou o Nicão no passe longo. O Nicão vai progredir, mas ele vai temporizar para ter a companhia do Coelho, para ter a companhia do Canoando, para ter a companhia do Esquivel. Ou seja, vai esperar o time todo estar nessa fase mais ofensiva, mas nem que seja para ser um ataque mais direto. Mas ele é muito importante nesse momento de transição. Vai ser um cara muito importante para tentar dar um pouquinho mais de agressividade nessa zona. É muito claro que jogando ao lado do Canoando, o Nicão vai ter mais responsabilidades criativas, mas eu acho que, por exemplo, o Nicão tem mais finalização, o Nicão tem mais feeling do gol do que o Bruno Zappelli, que é um jogador extremamente criativo, mas o feeling do gol do Nicão eu realmente acho acima da média, nesse sentido, nessa comparação. Então, acho que pode ser um ponto importante. Você tem muitos momentos o Nicão se aproximando do Camisa 9, o Canoando se aproximando do Camisa 9. Os volantes vão ter que ter esse papel de encontrar esses jogadores entre linha também. Então, espero que Eric e Gabriel estejam dispostos a fazer esse passe em progressão. Eu acho que você pode ter um preenchimento de área melhor feito, como, por exemplo, foi no gol do Juventude, que o Esquivel cruza a bola e o Nicão atacam no segundo pau. Acho que pode ser uma boa possibilidade para a gente tentar chegar no gol do Hugo Souza, já que o Esquivel é um jogador de bastante apoio. Você tem também o Thomas Coelho fazendo uma dupla com o Nicão. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto dessa escalação do Nicão. Essa possível dupla com o Coelho, a todo momento os dois interagindo, a todo momento os dois trocando. O Coelho tentando encontrar o Nicão nessa entre linha, mas o Nicão também tentando encontrar o Thomas Coelho num contra um, também tentando encontrar o Thomas Coelho nessa posição de ir para cima, de gerar uma vantagem a partir do drible. Então, é um dos cenários que eu penso assim do Nicão. Acho que a gente, na teoria, fica com um sistema ofensivo com pouca velocidade. Isso me incomoda um pouco, vou ser bem sincero com vocês. Acho que o Canóbio não é o veloz, é um cara que se movimenta muito, mas não é veloz. Você tem o Pablo que não é veloz, você tem o Nicão que não é veloz. Por isso que eu faço campanha para o Julimar. Mas acho que o Nicão pode ser uma alternativa. Querendo ou não, para não ser hipócrita, eu preciso deixar claro aqui que eu vim cobrando do Lutz Gonzalez fazer algo diferente, apresentar algo fora do básico que ele vinha fazendo, apresentar algo fora do habitual que ele vinha fazendo. E acho que essa opção pelo Nicão, numa ponta do time, que ele mesmo pediu para jogar, então acho que nesse momento não vai ter nenhum tipo de caso de insatisfação do Nicão. e o Nicão jogando na posição que ele teve o maior destaque no Atlético, agora a responsabilidade está com o Nicão. Porque isso não é só uma questão de posicionamento. Por exemplo, no último jogo o Nicão entrou e foi muito mal. Então ele sabe, quando eu digo ao Nicão, que é o jogo da vida dele. É o jogo da vida do Nicão. Se o Nicão pega esse jogo, bota debaixo do braço, acerta um chute, dá uma assistência, bota um cumprinho na cara do gol, todas as narrativas contra o Nicão, elas são deixadas de lado, inclusive a minha, que não calaria o Nicão. E volta a ser, o cara é decisivo, o cara é importante nos momentos mais vícios, o maior ídolo da história do Atlético, salvando o clube no momento que o clube precisa. É assim, óbvio que eu torço para o Nicão virar a melhor versão possível do Nicão. Eu torço para o Nicão ele alcançar um nível competitivo, que eu vi nos melhores momentos de 2020, 2021, 2019, 2018, se aquele Nicão, por exemplo, do gol contra o Grêmio, que eu tenho tatuado aqui no peito a narração do gol contra o Grêmio. Eu sou um fã do Nicão e acho que não tem como o atleticano não ser fã do Nicão. Mas depende dele. Porque a gente idolatra o Nicão pelo que ele fez, não pelo que ele vem fazendo. E é muito importante bater nessa tenta. Pior o que ele vem fazendo é uma temporada muito mais de questionamentos e muito mais de um jogador sofrendo do que um jogador super entregando. Então, assim, a gente precisa naquela versão do Nicão Gold, a versão do Nicão que decidiu contra o Grêmio, a versão do Nicão que decidiu contra o Júnior Barranquilla, a versão do Nicão que decidiu contra o Fluminense, que decidiu contra o Pearol, que decidiu contra o Bragantino, que decidiu contra o Flamengo. Foram tantos e tantos jogos que o Nicão pegou a bola e botou debaixo do braço. Essa expectativa que a gente tem é por causa disso, não é por causa do momento atual. O torcedor do Atlético, se fosse ter alguma expectativa do Nicão pelo momento atual, teria uma expectativa muito mais aquém. Mas é aquilo, quem é rei, falam que nunca perde a majestade. Vamos ver o que vai acontecer com o nosso Mano Nicão aí. Espero que faça um grande jogo, espero que assuma essa responsabilidade criativa do time, porque o Atlético vai precisar. Valeu? Tamo junto, Anato. Tchau. Tchau.